5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? Apaixonados? Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido De crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina! 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 Eu não duvido, já escuto os teus sinais Papai bobão É Tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ela é um lugar bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Ela ainda tem uma roupinha Que você vestiu De cada manhã Ela é perfeita Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro, só você e eu É a nossa família Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vi Oh Pumba, veja só o filhotinho É a carinha do papai Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo Eu estarei com você em todos os espaços que der Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa Passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Ah, que orgulho da mamãe Pra viver seu primeiro ano outra vez Eu te amo, pai Um anjo do céu Que trouxe pra mim Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Apaixonou? Apaixonei você, apaixonou? Apaixonei também Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó, meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Quem me escolheu Me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza É Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Uau! Você tá crescendo mesmo Essa cristalina Tem toda a inocência Vem, ó, meu bem Vem, ó, meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó, meu bem Vem, ó, meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó, meu bem 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 Vem, ó, meu bem